25 de agosto de 2011, a Procuradoria-Geral do Estado do Piauí ingressa no Supremo Tribunal Federal com uma ação civil originária contra o Ceará, questionando a divisa entre os dois estados. Na ACO nº 1831, que tramita até hoje no STF, o Piauí pede a demarcação em campo de três áreas, situadas na divisa com o estado do Ceará. Essas três áreas de litígio envolvem 13 municípios docearenses e um total de 2.821 quilômetros quadrados, o equivalente a cerca de duas vezes a cidade de São Paulo, a maior capital da América Latina. Parte dos municípios de Granja, Viçosa do Ceará, Tianguá, Bajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Croatá e Poeiras, Poranga, Ipaporanga e Crateus, estão em disputa. De acordo com a Defensoria Pública do Estado do Ceará, cerca de 25 mil pessoas vivem na região de litígio. A ação se baseia principalmente em dois documentos centenários, o Decreto Imperial de 1880 e o Convênio Arbitral de 1920. O Decreto Imperial 3012 de 1880 estabeleceu uma permuta de territórios. O Ceará cedeu ao Piauí uma faixa do litoral que na época chamava-se de Freguesia da Amarração, que começava lá no delta do rio Parnaíba, onde hoje fica localizada a cidade de Luiz Correia, até a Barra do Rio Timonha, exatamente aqui onde estamos, no município piauiense de Cajueiro da Praia. Ali do outro lado do rio fica a cidade de Barroquinha, a última do litoral oeste cearense. Em troca, ficou anexada ao Ceará a comarca de Príncipe Imperial, onde atualmente estão localizados os municípios de Crateus e Independência. A divisa ficou estabelecida a partir de então, nesta parte, o Boqueirão do Rio Poti, onde fica localizado atualmente o Parque Estadual do Cânion do Poti e a Área de Proteção Ambiental do Boqueirão, a maior unidade de conservação estadual do Ceará, com mais de 63 mil hectares. Para entender o que aconteceu nessa época, é preciso analisar os mapas dos dois estados antes do decreto. A representação cartográfica disponível no site do IBGE mostra a divisa entre o Ceará e o Piauí no ano de 1872, incluindo os limites municipais. O censo realizado naquele ano consultou a população da freguesia de amarração para o Ceará e da comarca de Príncipe Imperial para o Piauí. Os levantamentos sensoriais das décadas seguintes ao decreto, em 1890 e 1900, já foram realizados vinculando a população da freguesia de amarração para o Piauí e da comarca de Príncipe Imperial para o Ceará. Veja o mapa de 1900. Os mapas do Ceará e do Piauí, impressos no Atlas do Brasil, publicado em 1909, que foi elaborado pelo Barão Homem de Melo, o mesmo que assinou o decreto de 1880, também mostram como ficaram as divisas nas duas áreas permutadas. É possível perceber que a Serra da Imbiapaba fica totalmente para o lado do Ceará e a divisa no só pé ocidental da serra. O mesmo pode-se observar no sertão de Crateus, em que o Boqueirão é o ponto da divisa entre os dois estados. Mas se o que está descrito nos mapas é tão claro, com base em que o estado do Piauí requer parte dos municípios cearenses. Para a Procuradoria-Geral do Estado, é uma questão de interpretação do texto da lei. O decreto imperial, na época do Império, em que o estado do Piauí tem uma interpretação, no nosso ponto de vista, é equivocado desse decreto, porque o decreto tratou apenas de uma permuta de áreas, de territórios entre o estado do Piauí e o estado do Ceará. E ao estabelecer a divisa, o decreto imperial de 1880, ele simplesmente estabeleceu a divisa nesses territórios de divisa, nesses territórios permutados. Nós não podemos interpretá-las com o olhar de hoje, porque é óbvio que se nós formos interpretar com o olhar de hoje, até a escrita é complicada, é complexa, a época era diferente. Então, o que é que o estado do Ceará fez? O estado do Ceará buscou exatamente o que à época se entendia de interpretação sobre aqueles artigos. Na pesquisa histórica, nós temos a redação original do artigo primeiro do decreto imperial 3012, do ano de 1880, e após essa emenda feita pela Câmara dos Deputados, inclusive com deputados do estado do Piauí, fizeram essa emenda para que nós tivermos a interpretação autêntica, ou seja, o pensamento do legislador à época. O historiador João Bosco Gaspar, autor do livro Análise Histórica das Divisas Cearenses, caso do litígio de terras entre o Ceará e o Piauí, afirma que os documentos do Congresso mostram que a população que vivia nas duas comarcas trocadas pelo decreto foram ouvidas no período. Então é um decreto que é fruto de uma decisão colegiada da Câmara e do Senado. O povo de Crateus foi ouvido, o povo de Amarração foi ouvido, esses documentos estão nos anais da Câmara e do Senado. O povo de Crateus, inclusive, manda uma carta para o Império, para o Senado do Império, pedindo, pelo amor de Deus, para deixar de ser do Piauí. Essa carta está lá. Os povos de Crateus e Independência se manifestando, pedindo para deixar de ser piauiense e ser cearense, porque viviam no estado de abandono por parte do Piauí. O outro documento que o estado do Piauí cita na ação originária é o Convênio Arbitral de 1920. Naquela época, após 40 anos da sanção do decreto de 1880, o estado vizinho tentava, mais uma vez, estabelecer a divisa com o Ceará pelo divisor de águas da Ibiapaba, por toda a extensão da serra. Na ocasião, foi elaborada uma carta de intenção política, indicando que, com base no decreto de 1880, os delegados do estado do Piauí reconhecem que, no trecho compreendido entre o pico da Serra do Cocal e o boqueirão do rio Poti, os limites pela Serra da Ibiapaba não estavam precisamente indicados. A Convenção de 1920 também foi um outro documento, que, na verdade, era um protocolo de intenções em que tentou-se trazer uma interpretação em relação a esse decreto imperial de 1880. Só que essa Convenção Arbitral não tem validade jurídica alguma. Primeiro porque ela não foi aprovada pelo nosso legislativo. Apenas se tinha um representante da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a ocasião dessa convenção. Então, assim, ela precisaria ter sido referendada pelo nosso legislativo, e não foi. A história tem uma relação direta com as pessoas em seu tempo. É preciso conhecê-la para compreender o presente. Nesse contexto, precisamos falar de Viçosa do Ceará. Foi o primeiro município criado na Serra da Ibiapaba. É o quinto mais antigo do Estado. Inicialmente habitada por indígenas tabajaras, pertencentes ao ramo Tupi, Anassé, Arariú e Croatado ramo Tapuia. A história religiosa de Viçosa inicia com a chegada de padres jesuítas vindos de Pernambuco no ano de 1607. O trabalho de catequese dos indígenas foi sendo fortalecido ao longo do século XVII. Entre 1691 e 1700, os jesuítas construíram essa igreja, a matriz de Nossa Senhora da Assunção, a mais antiga do Ceará. A gente precisa fazer essa viagem no tempo, até o início do século XVIII, para entender que é desde essa época, há mais de 300 anos, que o Piauí tenta anexar a Serra da Ibiapaba ao seu território. Nós tivemos no arquivo público aqui do Ceará, também procurando um documento que também nós sabíamos da existência dele, mas nós não tínhamos ainda o documento original. E nós fomos buscar esse documento lá, pedido do professor, que ele diz aqui, ó. Aos pioneiros dessa luta pela cearencidade, Dom Jacó de Souza e Castro, Dom Felipe de Souza e Castro, o capitão Cristóvão de Souza e o padre João Guedes, que no ano de 1720, olha como não faz tempo, estiveram em Lisboa, saíram aqui da Serra da Ibiapaba a pé, até Recife. Recife pegaram um barco e foram a Portugal. E lá em Portugal, na presença do Dom João V, que era rei de Portugal, esse Dom João V fez uma carta regia doando toda a Serra da Ibiapaba para os jesuítas e os índios tabajares. Esse documento está aqui nesse livro, é o documento mais antigo que nós temos, que comprova historicamente que desde essa época, 1720, esse território pertence a nós cearense.